A ONG Menino Moisés existe há cerca de 3 anos na cidade. Foi fundada por Raíssa Bretas, com o intuito de ajudar crianças da nossa comunidade. Um trabalho 100% social. Eu participei virtualmente de uma conferência chamada Infância Protegida, onde a preletora era da Maris Alves, na época, isso no início de 2017. Então eu participei e ali, naquela conferência, ela trazia alguns números da infância no Brasil. E isso me alertou, porque ali ela trazia dados de como a criança estava, como estava a violência contra a criança, propósitos e projetos reverenciando a infância. E aí, nisso, despertou em mim um desejo muito grande de fazer alguma coisa e contribuir de uma forma com a infância da nossa cidade. E foi quando, em 2017, nós iniciamos um projeto. E eu chamei alguns amigos, porque foi meio informal ainda, a gente não sabia muito bem o que fazer, só queria ajudar. E a primeira ideia foi a questão das ações sociais, porque havia muitas ações sociais, como há ainda, as faculdades, só que nada muito voltado para a criança. As ações sociais, só alguns atendimentos que são voltados para as crianças e foi onde a gente tentou fazer ações sociais só para crianças. Mas depois, a gente teve uma ideia de lançar os cursos para as crianças, né? E com uma parceria com a Escola João Batista, nós iniciamos lá no primeiro ano e nós tivemos, assim, uma aceitação muito grande, tanto pela comunidade e um resultado muito bom com as crianças. E foi aí onde surgiu a ideia, já estamos no nosso terceiro ano de atividade. Atualmente, a ONG atende cerca de 80 crianças de vários bairros da cidade, com aulas de libras, balé, karatê, pintura e horticultura. O objetivo é aumentar ainda mais esse atendimento. Nós trabalhamos com a criança a parte psicomotora e a criatividade delas, né? Aqui a criança, ela tem uma liberdade muito grande, tanto nas artes, né? A gente tem o balé, o karatê e também na questão educacional e de inclusão social, porque nós temos o nosso cursinho que é libras e as crianças trabalhando isso é muito bom. Eu fico muito feliz e elas também, né? Com o auxílio de cerca de 10 voluntários, também chamados de protetores das crianças, é possível fazer o projeto caminhar. Eu conheci a Raíssa num curso de libras, né? Que a gente faz lá na Unir, um curso que a Unir oferece de extensão, né? E ela me falou do projeto, né? E eu, quando ela falou, logo me apaixonei, porque eu gosto muito de libras, né? E eu tenho, inclusive, em sala de aula, que eu sou professor, né? E tem alunos surdos, e eu vejo, assim, a importância da difunção da libra para facilitar essa comunicação com os surtos, né? Então, quando a Raíssa me falou, né? Da ONG, do projeto que ela desenvolvia aqui, eu me propus e vim ajudar, né? E distribui um pouquinho do conhecimento que eu estava aprendendo ali no curso, né? E, graças a Deus, já é o segundo ano que estou aqui, e um número bom de alunos, sempre procura, e a gente fica muito feliz, né? Porque a gente vê a necessidade de difundir a libra, a necessidade de aproximação com os surdos. Porque, hoje em dia, fala-se tanto em inclusão, né? E, às vezes, a nossa escola secular aí não está preparada para receber os surdos, né? Às vezes, a gente quer receber, mas a gente está despreparado para receber, a gente está despreparado para ter essa comunicação. Eu gosto de balé e gosto de ajudar o próximo. Então, acabou juntando os dois e estou aqui na ONG hoje, com essas meninas lindas e fazendo a minha parte. E estou amando. Você tem quantas alunas hoje aqui através do projeto? Umas 30. Umas 15 em cada turma. Então, o objetivo era atender mais? É, mais. Mas, como o espaço é pequeno, ainda não dá para ter mais alunas. A intenção é futuramente aumentar? É, futuramente é. Qual é a maior necessidade das suas alunas hoje, além do espaço? É a barra e o espelho. Que, para a gente, quando quer fazer os exercícios, a gente precisa do espelho para elas se verem fazendo exercícios. E, na maioria dos exercícios do balé, a gente usa a barra, que a gente não tem. Para os alunos, os trabalhos desenvolvidos significam muito, tanto na realização pessoal, quanto profissional. Eu gostei de fazer o curso de pintura, que é legal, que a gente aprende algumas coisas no curso de pintura. E você já pintava antes? Não. Agora estou pintando aqui. Aprendendo tudo aqui? Aqui. E esse trabalho da ONG é muito legal, não é? É. Por que você acha legal aqui? Porque a gente aqui, nós fizemos todos amigos aqui na ONG. Surda existe essa resistência, porque, na verdade, nós estamos curadinhos do mundo dele, nós estamos apropriando da língua dele, né? Então existe aquela certa resistência. A gente se sente, de certa forma, um coracete do mundo inteiro. Eu tenho uma amiga chamada Ketel, lá na minha sala, ela não fala, ela é mudo e surda. E aí, o que acontece, assim, vocês conseguem se comunicar com ela ou não? Eu consigo mais ou menos, porque ainda eu só sei um pouquinho de Libras. E você tem vontade de conversar com ela, né? Você acha que fazendo o curso aqui você vai conseguir ter essa conversação? Sim. Ah, então o que você já sabe através da Libras hoje e que você já colocou em prática com ela na escola? Você fala oi com ela, bom dia, quando ela chega, né? E pouca coisa. Mas ela aprendendo. Sim. E o trabalho da ONG, o que você acha aqui? É muito legal, porque dá a oportunidade de a gente conversar com mudo e surdo. Tenho primo surdo, amigos surdos, né? E trabalhei com pessoas surdas também. E eu acho muito interessante, porque a gente não tem como se comunicar com eles, né? Aí, através da Libras, a gente pode estar tentando entender um pouquinho mais do que eles querem dizer pra gente. Então, assim, eu tenho amigos que vão na minha casa, eu tenho dois surdos que vão na minha casa pra conversar comigo. E, assim, eu acho muito bacana. Eu gosto muito. E aí, assim, eu falo. E é 1 por dia, 1 por dia, 1 por dia, 1 por dia. Polý do34. Polý do34. No Safari. Polý do34. A gente vai de exercícios pra gente forçar pra todo mundo. Todo sábado você vem? Você tá gostando do quê? É de cada coisa. De tudo você gosta? Ah, é muito legal porque eu tenho aquela professora que é excelente, que eu já amo meus pais e amigos e estou aprendendo cada vez mais. Você já sabia fazer o balé? Sim. E aqui está sendo complemento. Já tinha feito aula? Não. Nunca tinha feito? Não. Como que está sendo fazer aula de balé para você? É, está sendo muito bom porque aí quando crescer eu vou ser uma professora de balé. A ONG também precisa do apoio da comunidade. Atualmente a necessidade é de adquirir computadores de mesa para que as aulas de informática também sejam oferecidas. Mas a ajuda financeira é indispensável. Hoje a gente trabalha em cima de doação. É meio incerto porque nós não temos ainda fornecedores que mensalmente, são poucos na verdade, mas que mensalmente financiam o nosso projeto. Mas a gente ainda é meio incerto, tem uma incerteza financeira. O projeto já tem três anos, graças a Deus não fechamos as portas. Tivemos muitos problemas nesses três anos que envolviam o fator financeiro, mas graças a Deus a gente permaneceu. Só que se nós tivéssemos uma ajuda maior, com certeza nós estaríamos muito além do que hoje. Hoje nós temos muitos cursos em andamento, mas a gente poderia ofertar e oferecer muito mais coisas para as crianças, né? O nosso telefone de contato é o 69-98409-0062. Então assim, eu gostaria muito de convidar a população, tanto para estarem visitando aqui a ONG, né? Para conhecer o projeto e também se você tiver vontade de ser voluntário, para estar conversando conosco e desempenhar alguma função aqui com as nossas crianças. Porque também nós não trabalhamos só com cursos, como eu falei, a gente tem a área da saúde, nós temos a área de palestras, né? Com as crianças que a gente visita. E também quando há alguma ação social, nós também estamos ali, né? Com a parte odontológica aqui também. Nós temos uma página no Facebook chamada ONG Menino Moisés, lá tem todo o nosso trabalho, está colocado lá, você pode visitar também. E você que tem o desejo também, às vezes quer fazer algo pela comunidade e não tem tempo, nós também recebemos doação. Nós recebemos todos os tipos de doação, tanto de alimento, móveis, porque aqui chega tudo, né? As pessoas nos solicitam e nos pedem muita ajuda. Então tudo que vocês tiverem que sirva para doar para o próximo, nós recebemos também. Tchau, tchau.